Como foi rever a galera do Calcinha Preta no aniversário da Clínica de Aracaju, é o nome? Ah, tá. Então, como eu falei pra você antes na entrevista, eu passei por um momento bem difícil, né? É um momento de me reencontrar e tal. E num desses momentos, todo mundo sempre questionava, né? Você não fala, mas pessoal, você brigou? Não, gente, eu nunca briguei com ninguém. Até Silvânia brincou, ela fez uma brincadeira lá. Ela falou, essa menina tá varengada comigo, agora a gente tá de boa. O que que aconteceu? Eu meio que me retraí, né? Eu me afastei, ninguém sabe. Mas assim, eu fiquei num estado de uma tristeza, sabe? Muito grande, de me reencontrar, como eu falei, por um bom tempo. Com certeza. E por um bom tempo eu fiquei na minha, sabe? E aquela questão que eu lhe falei, sabe, Ricardo? De a gente achar que é do merecimento. Eu acabei ficando um pouco na minha. E as meninas sempre questionavam, o que que você tem? Por que que você tá assim afastada e tal? Então, nessa oportunidade da Lotus, foi a que saiu aquela oportunidade. Gente, eu nem fiz história com elas, porque foi o momento da gente se encontrar, se abraçar, chorar. E elas falarem, por que que você fez isso? Porque a gente tem uma história, uma ligação muito forte, né? De muitos anos. E de muito respeito, enfim. Então, assim, foi um momento de eu me aproximar de novo das meninas. Pedir desculpa, perdão, me desculpa. Eu não tava bem. Coisas da minha cabeça. Essa, em algum momento, não adianta ninguém querer julgar. Em algum momento, todo mundo passa por essa fase. Com certeza. Essa foi a minha fase, né? Que eu passei. Com certeza. E aí, então, assim, o aniversário da Lotus foi esse momento pra gente se reconciliar. Entre aspas. Não que a gente tivesse brigado. Sabe? Não reconciliar, mas se reaproximar. Se rever. Se reaproximar, né? Então, assim, eu tava emocionada, né? A gente tava chorando. Todo mundo. A gente ria, a gente se abraçava. Então, foi esse momento. Todo o que nunca... É aquilo que você falou. Quem nunca encontrou os próprios fantasmas, gente? Pelo amor de Deus. Se é uma coisa que eu posso... Já no começo, quando você falou, eu abracei demais porque eu sei o quão difícil é quando a gente encontra os nossos demônios. Quando a gente encontra os nossos fantasmas, a gente tem que lidar. E ninguém pode fazer isso por nós. As pessoas podem vir, dar aquele tapinho e falar, ah, vai tudo dar certo. E, gente, muitas fazem por amor. Alguns fazem por sacanagem. Mas a única pessoa que pode resolver é a gente. Porque os demônios são nossos. E a gente tem que encontrar. Então, eu respeito demais isso que você tá falando. Porque eu sei quando eu tive que encontrar os meus. E eu sei que depois a gente precisa do momento. E não é nada com ninguém. E se, assim, as pessoas às vezes pensam que a gente se retrai porque a gente tá bravo. Não é nem questão de estar bravo. É que a gente precisa do momentinho.